Música O arquivo da Corregedoria Geral da Justiça está sendo reestruturado. Os técnicos encontraram documentos que não tem mais utilidade e que devem ser descartados. Desde o início de 2010, o arquivo da Corregedoria Geral da Justiça de Alagoas tem passado por uma grande transformação. Com o auxílio do Corpo Técnico do Arquivo Judiciário do TJ, os documentos foram separados, cadastrados e agora se encontram ordenados adequadamente, o que não ocorria há alguns meses atrás. Havia uma dificuldade muito grande de se encontrar um documento, um processo, qualquer coisa que se precisasse da Corregedoria se levava muito tempo. A organização tornou o acesso mais ágil e o próximo passo é a digitalização dos documentos. Vamos digitalizar tudo, já estamos começando a digitar, depois vamos digitalizar, colocar isso no sistema Elógica para que haja uma busca mais rápida, mais fácil. Que no próprio computador, a gente já vai, entra no sistema e já localiza o documento que estamos precisando. De acordo com uma portaria do Corregedor Geral da Justiça, desembargador José Carlos Motamarques, a organização do arquivo prossegue com o descarte de documentos inservíveis e que não tem mais validade jurídica. Legenda Adriana Zanotto